Hoje é o primeiro dia útil que a Santa Casa de Aracatuba não atende mais nem os casos de urgência e emergência por meio do IANSP, que é aquele convênio, né? É o convênio dos funcionários públicos do Estado. O hospital já tinha suspendido as consultas na semana passada, mas tinha aquela expectativa, né? Em relação ao atendimento. No entanto, a suspensão de hoje acabou mantida e os usuários estão bastante preocupados. A decisão veio da própria Santa Casa que não vai mais atender pacientes conveniados pelo Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual, o IANSP. Os motivos que o hospital alegou é de que estava levando prejuízo com os procedimentos realizados pelo convênio e que uma tentativa de negociação para reajustar os valores dos serviços não teve acordo. O IANSP está preocupando os pacientes que precisam do local para receber atendimento médico. Seu Aguinaldo é conveniado há mais de 25 anos e utiliza o IANSP principalmente para passar pelo cardiologista ou quando precisa do pronto-socorro da Santa Casa para casos de urgência e emergência. Eu tenho usado bastante o IANSP. Eu acho inclusive um plano muito bom, tem funcionado muito bem, não tenho queixo nenhum do atendimento do IANSP. E foi justamente no pronto-socorro quando ele mais precisou que ficou sabendo que o atendimento nesta função estava suspenso. Fiquei surpreso, fiquei abismado com esse tipo de coisa. Eu acho que a Santa Casa poderia ser, pelo que eu entendi depois, eles estão renegociando um aumento de pagamento, uma melhoria, um pagamento mais da miúde, eu não sei exatamente o que é, entendeu? A Santa Casa não poderia cortar de uma hora para outra um atendimento que é vital para a população. Dona Ana também não gostou nada da notícia e ela ficou sabendo por acaso pelas redes sociais. Eu soube pelo Facebook na sexta-feira. Servidora pública aposentada há 30 anos, há pelo menos 55 pago o convênio. Todo mês é descontado mais de 60 reais do salário. Ela, que já fez tratamento contra o câncer, conta que está preocupada com a suspensão dos atendimentos. Como ela sofre de pressão alta, de vez em quando precisa ir à Santa Casa. Sem esse atendimento, a outra opção é recorrer ao particular ou ao SUS. Eu não gostei porque há tantos anos que eu pago o Iansp e agora romper assim, a gente que é idoso, precisa sempre de um atendimento, né? A rede Iansp está presente em oito cidades da região de Oraçatuba e oferece mais de 80 serviços médicos. Só que na cidade conta com quase 9 mil conveniados. O Iansp, em nota, disse que está em negociação com a Santa Casa de Oraçatuba e que tem feito os repasses conforme previsto em contrato. Mas não respondeu nem quando e nem como deve reverter essa paralisação. Eu espero que alguma autoridade faça alguma coisa pela gente. É isso, é importante a gente ficar monitorando, né? Porque acaba sendo referência para muitos moradores de cidades da região e quando buscam atendimento agora estão aí a ver navios. Por isso que é importante acompanhar sempre de perto, afinal são milhares de servidores públicos aqui da região que utilizam aí os atendimentos do Iansp.